Um dos principais jogadores do mundo vai se despedir dos gramados brasileiros. O Barcelona confirmou na madrugada deste domingo que chegou um acordo para a contratação do brasileiro Neymar por cinco anos. Na última sexta-feira, o Santos aceitou duas propostas para negociar o atacante, uma do time catalão e outra do Real Madrid, deixando ao craque de 21 anos a liberdade de escolher a oferta. Como era esperado, Neymar optou por jogar ao lado de Messi e companhia no Barça. Pouco antes do comunicado oficial, o clube europeu tinha publicado uma breve mensagem no seu site, no qual dava boas-vindas ao jovem craque, que chamou de rei do século XXI, em referência a Pelé. Os catalãs não deram detalhes sobre o valor pago ao Santos, nem sobre o salário que Neymar vai receber. De acordo com a imprensa espanhola, o valor total da transação foi avaliado entre 40 e 50 milhões de euros, entre pagamentos ao Santos, ao próprio Neymar e às empresas que possuem seus direitos federativos. O jornal Catalão Esporte revelou que o jogador vai ganhar 7 milhões de euros por temporada, ficando apenas abaixo de Messi na escala salarial do Barça. Neymar deve se apresentar em Barcelona antes do início da Copa das Confederações, possivelmente em 3 de junho, dia seguinte ao amistoso entre Brasil e Inglaterra, no Maracanã. Quem está de Palmeiras, Floríncia, São Paulo...